O cara já meteram o gelo, mano. Ó, já passou pra lá. Aqui não tô vendo ninguém. Tá tudo aqui, ó. Tá um ali, ó. Pega eles aí, Cristão. Pega esse gelo. Pô, dei tiro demais no cara ali. Os caras não caem, velho. Ah, caiu dentro da casa. O cara vai curar ele. Esse cara vai curar ele. Vai curar a minha kill. Vou curar a minha kill aqui, nada aqui. De mansinha aqui. Sem gelo não dá, mano. Sem gelo não dá pra salvar o cara. Já foi outro aqui. Que não, que não. Mais um, mais um. Passa fila, passa fila. Deitei. Ah, deitei três. Vocês deitam o último aí, ó. Deixa um fio, sexto. Em cima da casa. Em cima da casa. Vai me curar aqui. Vai guiando aí, Balta. Ah, ele tem em cima da casa, né? Ainda? Ele vai ter que... Ele vai ter que sair daí, que ele tá com o gás. Vai pegar aí, ó. Preso aqui na... Toma trilhões! Toma trilhões! Ninguém derrubou meu amigo Balta não, rapaz. Tá maluco? Que macumba é essa, rapaz? Ih, vambora time. Vambora. Ih, moleque. Já tomei, hein? Ativo a lock-in, tuba. Ativo a lock-in. Já passaram aqui pra trás. Tá bugadão ali, mano. Fim. Tá bugadão. Tá bugadão ali, velho? Tá bugadão ali, mano. Tá bugadão ali, velho? Me levo. Tá bugadão ali, velho. Próximo! é bora tubinho toma seu puto toma seus puto respeita o tuba isso ai bora bora toma toma pilantrinha toma mais um toma isso ai molequeada voltou caiu olha ai to jogando muito moleque caraca to carregando ai olha o que acontece quando o bota sai é pô te deitaram lá caraca show de bola pra ajudar pra ajudar vocês ganharem strength os caras mataram o baltinha lá você ta doido travou aqui travou aqui oh o barulho o barulho o barulho vem aqui opa ta ai ta ai atrás é pegou vai caiu não sei se eu caí dano demais aqui Toma, moleque, larga o ato, tuba O cara carregou, xiu Que isso, só capa de violência Tá vindo aqui Não sei o senhor Pega ele por aí Beleza, se trancou Ele tá trancado aqui, ó Vou enganar nada Vou rajar o gelo aqui Não, não tem não Caraca Que isso, cara Que isso Gente, que Que peito foi esse que ele soltou Trilhão ali E no mesmo instante que ele tá do um lado, ele já tá do outro Tá doido Eu tô com medo daquele infeliz Eu quero que eu vou me... Tchou ele? Não Ele que parece que tá construído aquele cara Tá oculto, hein? Ele tá... Pegando aqui o item Cadê o cara, meu Deus? É ele aqui, ó Ae Ae Prender Fugir da gente E foi aquele mesmo, não foi? Fica junto, gente Todo mundo Tá geral lá Aí eu vou Tem um aí, Paulo Pegou? Peguei Tá os três lá Gente, vem aqui Ó Aí eu vou... Teve o visual dos três Tô gelo Tá tudo lá fora Tá dando uma volta aqui Porra, muito tiro neles Pegou ele? Nossa, que barulho Tô gelo E tem um ali Curando Deitei Matei Tem um atrás do gelo aqui Tem um atrás do gelo É, tá indo pro seu lado aí, ó Não puxou a arma, tá vendo? Salvou ainda Tá lagzão, filho Tá ruim, tá ruim, tá ruim mesmo Ah, mentira Já me deram um capo aqui Ah Caraca 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 E aí, você bugou o tiro? Tá ajudando Ó Oi, balta Cara, o bugou o tiro? Tomei nas costas, balta Já era Ah, esse aí mesmo que... Os dois Vem um... Ah, aí quebrou Quebrou, mano Eu vou jogar Não, você falou que não ia jogar Vai, eu mudei de ideia e pô Isso se eu conseguir Tá na esquerda Ah, pô Aí, tem gelo, sai gelo Aí, mano A arma também tá demorando Se a gente for pela direita, a gente pega todos eles Pra onde? Tá vindo três pela direita Sempre E aí, olha Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Aí, ó Tô vindo Ai, buga não Ó, um aqui já Nossa senhora Gelo dele não Ai, solta gelo, ah gelo Chato Tem um aqui atrás Aqui subindo Vamos ruxar nele Aera Tomei nas costas pra caramba Tomei de onde? Peguei ele aqui Tá aqui perto da escada Ah, beleza, ele me deu muito dano aqui, tô me curando Ah, tá atrás do gelo preto, tirei muito dele Tá curando Aí ó, veio pra casa aqui, pula a janela Tá dentro da casa Pulou pro cara fora de novo Tá vendo ele? Não, agora não tô não Bugou de novo, mano A mulher nem sai lá da casa pra te ajudar Fala paradona Ésta Fecha Tira aqui Eu não entendi Não dá pra ir não Estão aqui, né Botou gelo Pode pegar ele Pode pegar ele Estrancado aqui no gelo Prendeu Não, rapaz Que não É Tá doido Agora eu perdi de laver Saiu dois É, tá burgadaço Roda Roda aí pra direita Vai pra direita Caraca Caraca Malandro Na bexiga Aqui, ó Já era Ai Isso Só dei de cara Com ele Ai, não, 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 não Que sacanagem Que triste Deu um tiro Ah, dei capa ali Não deixa salvar não Tá vivo não, né Porra, vai salvar Será que ele vai salvar Minha kill? Salvou não Boa É, o negócio é matar Parceiro O negócio é matar Aí eu morri pro mesmo cara Três vezes, velho Caraca Deuxar Saber Mata ele Mata ele ali Que eu vou me curar aqui Tô subindo Campo deles Ai, não me viram Não me viram Já era Já detonei um otário aqui Já fico aqui Não tá sozinho aí Vou subir aí também Boa Aê Foi tu? Fui não, velho Tô maluco Tchau Tchau Tchau